Tô, tô bom lá, zero zero um. Zero zero um aqui, lá da Esperrocho. Não achou ninguém mesmo, não, né? Não tinha um contato, não achou ninguém, não, né? Esse PT é bom, ele já furou o carro. Corta pra galera. Estamos aqui no carro aqui da chamada. Não tem atividade, não, pai. O policial aqui não tem atividade, não. Não, não parou assim, cara. Eles são só portando uma briga ali, fogo livre. O motorista parece que foi desesperado pra sair. Ele não conseguia. O cupom é zero meia quatro.